Nosso amor definhou, definhou Perdeu-se Eu me sinto tão triste e cansado Que estou vazio Nosso amor definhou, definhou Perdeu-se Eu me sinto tão triste e cansado Que estou vazio Nosso amor foi ficando tão magro Era uma vida ou lago Hoje é braço e vinho Definhou, definhou, definhou Perdeu-se Nosso amor definhou, definhou Perdeu-se Eu me sinto tão triste e cansado Que estou vazio Nosso amor definhou, definhou Perdeu-se Eu me sinto tão triste e cansado Que estou vazio Nosso amor é um nó desatado Que arame fapado É conta de espinho Definhou, definhou, definhou Perdeu-se Nosso amor definhou, definhou Perdeu-se Perdeu-se Eu me sinto tão triste e cansado Eu me sinto tão triste e cansado Estou vazio Nosso amor definhou, definhou Perdeu-se Eu me sinto tão triste e cansado Estou vazio Nosso amor sempre foi desatado Um trem descabelhado Entre São Paulo e Rio Definhou, definhou, definhou Perdeu-se 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 Perdeu-se